Olá galera, tudo beleza aqui com vocês, aqui quem fala é o Kalangos, trazendo o nosso primeiro vídeo de... Caraca, esqueci o nome do meu novo jogo... After Impact Kalangos, no... After Impact pessoal, e bom pessoal, hoje não estou sozinho, como vocês estão vendo aqui, estou com meu amigo Diego... E aí, caraca, tem uma tropa Diastro ali, Diego Que bom, pessoal É, o jogo sobreviveu, mano Tem uma galera que pode jogar Então, é isso aí, tem a única soma aí É sério, é dois Caraca É dois, é dois E bom, pessoal, isso aqui com o Diego, com o Diastro Rápido aqui no novo jogo, que ele gravou no canal dele E bom, Diego, você vai gravar a sua tela aí também, né, Diego Vou, vou, fazer meu videozinho também De Astro, né, foi o último vídeo que eu postei Você, cara, gostou bastante, tem muita viu, cara Não tá doido? É, o pessoal gostou bastante Ih, tu me matou nesse tapado O pessoal gostou, eu tava morto, cara Valeu a pena, valeu E bom, pessoal, vou dar um corte aqui E quando o vídeo começar aqui, de verdade Eu volto aqui com vocês Apertar a gente aqui, ó, a gente troca na acionela Caraca Câmera, né, rapaziada, meu Deus do céu Cadê você, cara? Meu Deus Nossa, ah, eu nasci aqui perto, nasci aqui perto Nasci aqui perto Ah, se você vai perto, eu nasci longe, cara Deixa eu olhar o que eu tô Deixa eu subir na montanha aqui Você também é de uma montanha gigante? Você tá perto de uma montanha? Eu tô, eu tô de uma montanha muito alta aqui, mano Eu também, eu também, eu também Eu também, eu tô de uma montanha Eu vou gritar, ó, vou gritar Me ouviu, me ouviu? Não, ainda não Ixi, então tá Mas a montanha é muito boa Eu tô vendo que eu tava lá embaixo Eu tô vendo que eu tava lá embaixo Ih, carne é bom brincar com carne não, cara Ixi Carne é chapa rápido que a gente, né, toma cuidado Ó, eu tô vendo uma montanha aqui Você tá perto de alguma, sabe? Tá vendo um track, eu tô vendo um track, tá vendo um track Tá vendo um track, tá vendo um track Ó, gente, um track lá assim, tá Aham, eu tô vendo um track Aham Mano, eu não tô vendo nada, Deus Ui Calma aí, calma aí Ô, ô Você devagarzinho, você vai cair pra perna, né, mano? Tá sendo perigoso Ó o track aqui, cara Caramba, ele tá vindo pra cima de mim, cara Achei, achei, achei você, achei você Achei você, achei você Eu tô vendo, eu tô vendo, eu tô atrás do track Não, a gente não mata o track nem feio, calma, calma Deixa ele parar, deixa ele parar Deixa ele parar, deixa ele parar Você consegue ver o plan? É, sei, sei, calma, tá vindo lá Eu tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo Sei lá, gente Ah, ele deu menu, ainda bem que ele foi embora Olha, calma, você encontra E como dar menu se esquecer o cara que quitou do jogo? Ah, é, não sei É, calma, é assim, calma, aperta cá Funciona Finalmente Finalmente É, eles estão atualizando o jogo, mano É, a gente pode dar menu, explica É, ele deu menu, calma É, ele deu menu, calma Pra que adotar, pessoal, a gente quitava do jogo, né Calma, pode fazer aquele teste que eu fiz no meu outro vídeo? É, teste Ah, não Posso fazer? Só um testezinho Por favor Eu acho que eu não mato Eu acho que não mato, eu acho que... Posso fazer o teste? Vai, vai, vai Ah, vira a bundinha pra mim, vai E aí, dá alguma coisa? Vai, chegamos um pouco mais perto do meu porro Pode ser alguma coisa? É, eu não quero nada de vida, só dá... Me dá uma mordidinha, quer ver como é que é o Alstro Rafa Vamos almoçar pra galera aí Não, você errou, de novo Ih, calma, acho que é... Acho que eu tinha hitbox também errou Vai, morre aqui Vai, vai Morde, morre Tá sangrando aí, calma Aí, agora foi? Não, não foi Que isso? Aí, foi, foi, foi Ih, rapaz, ó Tomei 0.3 de bleed Tô tentando deitar aqui, ó Realmente funciona, mano É, eu acho que dá um pouco de sangramento, né, gente Eu vou deitar aqui pra descansar Será que os maias tão com um sangramento agora? Hum, não sei, mano Eu acho que não Porque o Alstro Rafa tá muito pequenininho, né Acho que ele não dá tanto sangramento de bicho grande Tem que ver, né Acho que não Porque tu me deu pouco, ó Tu me deu 0.3 de tratamento com aná de dano Nossa Ó, gente Não tá ali em cima ganando O preto direito O preto direito em cima Tá alçando minha vida Tô tentando ver que ela arrancou uma lasquinha de nada E não tá descendo minha filha de sangramento Será que eu vou deitar? Deixa eu colocar em pé pra ver Será que desce minha vida? Faz esse teste, ó E ir correndo E ir correndo, né Hum É, cara, não tá mexendo não Acho que o Alstro realmente é fraco, ó O sangramento dele, né É Daqui a pouco a gente vai gravando tudo vez mais forte, né É, mano A gente tá começando com os mais fracos, né Até o Maia Até o Maia Eu tô sangrando ainda Também tô sangrando aqui Olha o sangrando aqui também Acho que eu sei bug visual, Calum Acho que é só ignorar Ó, vamo entrar abaixo É pra cá É pra cá O jogo é novo também, né Então é normal isso acontecer É, é normal A gente tava em cima ainda, né Então Porque até antes não tinha menu, né Agora tem É, muita gente tá perguntando sobre se tem o suporte mobile, Calum Mas infelizmente eu ainda não falei com nenhum dos donos O jogo é um pouco pesado Mas, cara, assim É Roblox, né Então eu acredito que talvez tenha, tá ligado Mas eu acho que vai ser muito pesado Eu acho que... O nosso inimigo tá lá Tinha que secai lá, tipo Não, calando Acho que é bom a gente pegar o Rebichinho pequenininho De vivo lá Mas tem que achar um, né É, tem que achar um, né Ou... Ou... Ah, a gente faz caribalismo Não Ah, é É A gente comeu seus irmãos É, mas eu acho que ele já matou todo mundo A Kismaya, tudo que é doido É, verdade, né A Kismaya matou a vez, será? Que ele se cansou de ser vegano É, cara É, cara Só tem eles lá mesmo Acho que eles realmente mataram os austros Tem bastante gente que não serve doente, viu? Safado É, mano, tá uma galera Então vai cuidar, cara Quando vem um carno ali atrás da gente A gente não sabe Nossa Eu tinha visto um carro passando aqui, mas Não sei se ele morreu com os maias ali do... Ah, e o medo de carne aqui embaixo morrer É Ah, é O que eu quero fazer? Só pro detenimento do vídeo eu vou fazer isso, tá bom? Nota isso Só pro vídeo Morri O camarão O vídeo bugou muito, mano É, gente, não pune de montanhas porque o jogo é realmente realista e você morre Era óbvio, né? Era esperado acontecer Mas não, eu queria... Calma, eu queria quebrar minha perna e mostrar pro pessoal como é que funciona o sistema da perna, mano Só pode demorar muito pra recuperar, mano Eu não sei se eu faço esse teste, mano Acho que não, né? A gente não precisa, deixa pra lá É, né? A gente já fez um test drive aqui... Ah, tá, agora a gente matou e agora a gente tem que se encontrar de novo, mano Que droga Mano, eu vou dar um famoso edição de... É, dá um partezinho, né? Vou contar com o meu amigo que joga tosas Cuidado Matamos aqui, finalmente Vai entrar mesmo E essa meia não acaba também, não Olha lá, mano Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Se eu tinha fraco, a gente pode esperar o Acro matar o Maia e a gente roubar cacauce pra gente Hum, é isso que é verdade Fica a esquerda ali embaixo que ela não tá esperando a gente ali, toma cuidado Fica com a perna aí, ele tá sem perna, tá quebrou a perna dele, eu acho Você não quer ir nele, né? O Acro desistiu Qual o Acro? O de cima Você não quer, qual que você comode? Bora, 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 bora ajudar ele pegar o Maia Vai ajudar? É, vamo matar o Maia, a gente precisa de comida Ah, mas não matou a gente antes Não, a gente tem o Acro do nosso lado Aqui, calma, vou pegar ele Ele é muito rápido, ele é muito rápido Não é não Ele tem estamina ainda? Tá sem estamina, eu acho Ele deitou pra recuperar, mas vou deixar Tô mordendo ele, calma, tô mordendo ele Tá foda Ó, o bicho é rápido, cara Tá atacando aí, calma Tá sangrando Ih, eu não faço por de atacar, mano Tô mordendo ele, gente Pega, calma, vai, vai Ó, vou deitar pra estamina agora dessa vez, vai lá O Akron, pega ele Não, deixa eu te ajudar O Akron ficou sem perda, gente Ele corre muito, ele corre muito Toma a dele, toma a dele, toma a dele O Akron, você tem que ter o Akron, Akron, Akron Ui, ui Meu Deus, o que isso tá acontecendo aí, velho Eu entendi, tem que ir no matinho Vai, 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 vai Vai, Akron, vai, Akron Boa Ih, desistiu Desistiu, não é o fim, comida Com a espécie do Akron, ele já acabou Ah, não, matou Eu vi você voando aqui, velho Ah, não, velho, que droga, gente Por que saiu o meu, mano, meu Deus Ah, mano, tem que contar o Kalão de novo, mano Que droga Nossa, velho Ih, Kalão, meu, nasci naquele lagão lá Lagão do Trek, o central? É, o lagão, é, aham, o lago central aqui É, eu tô indo pra aí, tem algum bicho aí? Tá vazio aqui, Kalão, foi todo mundo pra aí mesmo Nossa, tá todo mundo aqui, velho Aqui é longe Tá todo mundo aí Nossa, é longe, hein, mano Eu tô vendo aqui o Akron, lá longe, lá no funinho Ai, ai, gente O Akron mata você sem querer, eu acho Eu acho Será, mano? Ele tá comendo minha rajaça? Não, eu acho que ele continuou perseguindo o outro Ah, então ele mesmo tá com sem querer Ou não, acho que foi porque ele é que eu tava na frente dele Vou saber Safada, velho Tô te vendo, tô te vendo, eu vou pulando aqui Ah, tô te vendo aqui E aí, Kalão? Eu só tô buscando aqui Eu tô fazendo um azar hoje, mano Eu só queria caçar alguém, mano Eu só morri A gente quer caçar aqui nesse jogo, cara É, a gente tá de rosa Relaxa, que não vai ficar assim, mano Ela não vai jogar de carnaval Se tivesse aquele bebê É, se tivesse aquele bebê pequenininho Mas a gente matava, né, irmão? É, mas eu acho que não tem ninguém jogando aqui Acho que valeu por hoje, né, Kalão? Acho que eu vou tá vendo vídeo por aqui, pessoal Porque foi um vídeo bem ensininho pra vocês De Outro Raptor Tá mostrando realmente esse jogo maravilhoso Eu tô curtindo bastante esse jogo, galera Tá bem divertido Então, galera, eu quero as criaturas mais fracas Aqui pra tá mostrando pra vocês cada uma delas Vou gravar com um post aqui pra vocês, né No caso, são sete criaturas Já gravei uma Essa aqui é a segunda Faltam mais quatro, pessoal Então, é mais fácil, Kalão? Tá certo mesmo? Não, mais cinco, na verdade Falei errado São sete, né? Então, falta mais cinco, galera Então, temos aí Karno, Acro, Maia Quem é mais? Shunt Ó o amiguinho aqui, mano Que que é aqui, Kalão? Tá deitado, pessoal Tá deitado Tá deitado Kalão, só pra dizer que eu não matei nada Vou fazer que eu ia fazer Cadê, Valinho? Bora, 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 bora Vai, bora, bora Vai, morde Morde, morde Morde Mordei dele Mas que eu tô andando? Não sei, não sei Cuidado, cuidado Quando você acertar Morde a bunha dele, Kalão Boa, boa Você tá mordendo Boa, boa Calma aí Será que ele tá morrendo, Kalão? Não acho que não, Kalão Mas deixa pra lá, vai Não deu certo Mas é isso, né, gente Eu vou estar ver o vídeo por aqui Foi um vídeo bem divertido Jogando esse troço pra vocês Pra mim não foi dessa vez A gente foi até daquele Maia Morrendo pra Maia Mas é muito forte O Apple me matou ali sem querer Não sei se foi por querer Mas sei lá, Kalão Mas ele vai saber, né É isso, né, gente Eu vou estar ver o vídeo por aqui Espero que vocês seguirem o meu Play Foi bem divertido aí É isso Eu vejo vocês no próximo vídeo Valeu, falou E... E... O cara se suicidou, Kalão Que isso, Kalão E bom, pessoal Eu vou ficar aqui também Até a próxima Valeu Falou aí Falou, falou Tchau, tchau Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho